Alô, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Fred, da área de Química, equipe Daskalos. Um assunto de hoje, um mínimo intrigante. Estamos vivendo aí a época da Guerra da Ucrânia, e direto, nós, com certeza, escutamos praticamente todo dia a falar de caças, esses aviões super rápidos, às vezes, supersônicos, né? E veja bem, que combustível será que esse avião usa? Quimicamente falando, o que seria essa substância? Então, turminha, preste atenção para você entender bem sobre esse assunto, que envolve principalmente química orgânica. Galera, geralmente, o combustível usado, na maioria dos aviões, é um querosene. O querosene, galera, é uma estrutura química, que na verdade é uma mistura, não é uma substância pura. E essa substância, galera, ela vem de onde? Do petróleo. Assim como todos os outros combustíveis, como gás de cozinha, gasolina, óleo lubrificante, todas essas substâncias, que são, na verdade, pequenas misturas, vêm de um processo chamado destilação fracionada. E não é diferente o querosene de aviação, que na prática se usa a sigla QAV1. Esse seria, realmente, o combustível usado na maioria dos aviões e também nesses caças, nesses aviões que são chamados de caça. Agora, galera, a questão do caça, que é muito diferente, é a potência. Isso faz com que o consumo de gasolina, no caso, o querosene, o combustível, é diferente da gasolina, porque a gasolina, o número de carbonos e hidrocarbonetos é um pouquinho menor em relação ao querosene de aviação. Então, só para você ter uma noção, o consumo desse combustível é uma tonelada a cada dois minutos. Agora, você imagina, é claro que nesse momento você pensou em valores, você está certo, mas imagine também o impacto ambiental de um avião desse em funcionamento. Agora, existe uma alternativa que vem sendo testada, e algo muito importante para a gente pensar, também em provas de vestibulares e Enem, sobre um combustível alternativo, que seria, galera, o biocombustível. Então, Fred, você está me dizendo que existe a possibilidade de um caça desses voar utilizando o biocombustível? Galera, sim, existe, sim, essa possibilidade. Esse biocombustível que está sendo testado, galera, é um óleo que vem de uma planta chamada cousa. Não se esqueça, galera, que esses óleos, geralmente, quimicamente falando, você tem que entender que são ésteres grandes, ésteres com muitos carbonos, ésteres que vêm de ácidos graxos. Então, se você for pensar na química orgânica, você está entendendo o que eu estou te dizendo. Você pega lá um éster, que é o C dupla O, O seguido de carbono, só que você vai ter uma estrutura grande. Então, biocombustíveis são feitos, na verdade, geralmente, de óleos que vêm de algumas plantas. Existe, por exemplo, o óleo de mamona, que também é um éster com vários carbonos. Aqui estamos falando de um óleo que vem da cousa, esse seria o nosso biocombustível. Fred, como que funciona essa história? Como que seria aí, na verdade, a gente poderia fazer uma comparação com esse querosene de aviação que nós acabamos de falar? É possível sim, galera. Então, qual que é a diferença entre querosene e o biocombustível? Não se esqueça, ambos podem ser usados na aviação. O biocombustível é algo novo. Estamos aí nessa era da parte ambiental ser uma parte muito importante, não só em provas, claro, para o nosso dia a dia também. Turminha, qual que é a diferença, então, do querosene para o biocombustível? Primeiro, da onde vem o querosene, tanto de aviação quanto outro querosene, quanto você fala de gasolina, a mesma coisa, óleo lubrificante, sempre vem da destilação fracionada do petróleo. É um processo de separação de mistura que eu faço com o petróleo. Eu tenho uma coluna de fracionamento que vai separando o petróleo, que é uma mistura gigantesca, em misturas menores. Então, o gás de que é feito de petróleo, que é o gás de cozinha, é uma mistura menor que veio do petróleo. Querosene é a mesma coisa, a gasolina é a mesma coisa. Então, esse querosene de aviação vem da destilação fracionada do petróleo. O querosene, galera, são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias que só têm carbono e hidrogênio. Mas não é um só hidrocarboneto, galera. O querosene é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Fred, mas que tamanho que são esses hidrocarbonetos? Geralmente, próximo de 11, 12 carbonos. Mas pode ter de 9 até 15 carbonos. Então, são estruturas relativamente grandes. Tudo certo? Tá, Fred, e aí o biocombustível? O biocombustível é feito o óleo da semente de cousa. Nesse caso, esse biocombustível que eu estou tratando com vocês, que pode estar fazendo um teste aí para aviação. Tá certo? Da onde que vem esse biocombustível? Turminha, eu pego lá o óleo de cousa, mas não se esqueça que ele tem que passar por um processo. Não é ele que é o meu biocombustível. Ele tem que passar por um processo chamado de transesterificação. A transesterificação, galera, é uma reação química. É uma reação onde eu pego o óleo dessa semente, que é um éster, tá? Reajo com álcool e vai transformar esse álcool e este éster em outro álcool e outro éster. Este éster formado no final é o que nós chamamos de biocombustível. Então o biocombustível não é o óleo da semente. Ele é feito do óleo da semente através dessa reação chamada de transesterificação. Qualquer prova que você for fazer, se aparecer essa palavra transesterificação, já pensa que é a forma da gente produzir um biocombustível. E não se esqueça que este biocombustível final é um éster. Geralmente, galera, um éster grande, um éster de vários carbonos. Tudo certo? Entenderam a diferença? Então existe um combustível que realmente é usado muito em aviação, mas existe também aí essa alternativa que logo, logo vai estar com certeza tomando o espaço aí do querosene. Galera, espero que você tenha gostado dessa ideia, dessa relação que está acontecendo nesse momento, a guerra da Ucrânia envolvendo aviões. A gente tentar trazer um pouquinho da química aqui, que na verdade são os combustíveis que vai alimentar aí esses aviões. Tudo certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, vai lá, se inscreva no nosso canal, curta aí esse vídeo, espalhe, porque realmente são assuntos importantes para você. Ok? Abraço!